Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje eu converso com vocês sobre o novo evento que está rolando, os jogos dos Guardiões. Este é um evento que retorna para o ano passado, e como sempre vale a pena discutir se vale a pena você jogar, você participar deste evento, e se sim, por qual motivo? Para aqueles que costumam frequentar o canal, vocês sabem que a minha opinião sobre os eventos que a Banji realiza é bastante negativa. Quando você participa pela primeira vez do evento, sem dúvida ele é atrativo, porque traz mudanças no gameplay do nosso cotidiano, mas infelizmente a empresa não renova ano após ano. Então sempre que nós temos um evento, ele é baseado no ano anterior, e poucas mudanças são feitas. Desta vez, infelizmente, não é nenhuma exceção, e o que nós temos é uma competição entre as três classes. E aqui você pode realizar diversas atividades com a marca que o Zavala te entregou equipada, para então ganhar os louros e depositá-los para privilegiar a sua classe de escolha. No ano passado, os caçadores tiveram a vitória no primeiro dia, mas depois disso foi um massacre dos titãs. A Banji tinha balanceado para a população, então como existem mais caçadores, quando você depositava uma moeda com esta classe, ela contava menos proporcionalmente ao número de titãs e de arcanos. Devido a esta vitória esmagadora dos titãs no ano passado, as mecânicas foram levemente alteradas para este ano. Então primeiramente, ontem, começou igual a pontuação para todas as classes. Ao depositar uma moeda de bronze, você ganha um ponto, de prata 2, de ouro 5 e de platina 15. Entretanto, no reset diário, a classe que ficou em terceiro lugar, vai receber um bônus de 10% no valor dessas moedas. E esse bônus vai acumular dia após dia. Então de acordo com a Banji, eles rolaram uma simulação, baseada nos resultados do ano passado, e embora o resultado não fosse alterado, ou seja, os titãs ainda ganhariam, ainda assim as outras duas classes conseguiriam disputar, estariam muito mais próximas do que o que foi no ano passado. Então não vai dar para saber se esse método vai ser mais ou menos eficiente, se vai privilegiar uma classe ou outra, mas pelo menos agora nós sabemos que existe mais chances de competir. E mesmo que os resultados sejam muito próximos do ano passado, provavelmente a disputa será muito mais acirrada. Não sem dúvida o primeiro motivo para você participar desses jogos é se você deseja dar a vitória para a sua classe. A classe que no final for a vitoriosa, a número 1, vai ter a estátua exibida ao lado do Zavala, como aconteceu durante todo este ano passado pelos titãs, e também a marca que você está usando vai se tornar a versão ouro e vai permanecer assim ao longo de todo o ano. E honestamente, isso vai servir apenas se você adorou o visual da marca, o que provavelmente você vai trocar ela muito em breve, quando pegar as marcas futuras ou as temáticas das temporadas. Então a não ser que você realmente deseje utilizar essa marca ao longo de todo o ano, ela não é diferente de nenhuma outra marca em possibilidades ou em atributos, apenas no visual. Além disso, também existe um pardal exótico, que você pode obter como recompensa participando do evento, considerando o volume de pardais que nós possuímos, mais uma vez vai valer a pena, apenas se você gostou do visual dele e quer ter ele na sua coleção. Mas sem dúvida nenhuma, o grande motivo para você participar é a Herdeiro Aparente, que é a metralhadora exótica que você pode adquirir somente neste período ao longo de todo o ano. Essa metralhadora já foi a recompensa final do evento do ano passado e retorna agora da mesma maneira. Para quem já possui a metralhadora, nós temos agora também a adição de um catalisador. Esse catalisador vai aumentar o escudo conferido pelo Herdeiro quando ela está na rotação máxima e você está com a sua vida cheia. Muito em breve, provavelmente já na sexta-feira, eu vou reavaliar esta arma, porque eu quero ver com vocês os números que ela produz, se ela consegue competir dentro do slot pesado, que hoje tem diversas opções. Mas vale destacar que o catalisador não vai melhorar os números dela de forma nenhuma. Esse catalisador serve apenas para te dar mais sobrevida. Então, considerando que nós não temos grande conteúdo para as próximas semanas, e se você quer completar a sua coleção, esse vai ser o grande motivo de você participar do evento. E logo eu trago para vocês o vídeo, para a gente saber de fato qual é o desempenho que ela traz. Se além de adquiri-la, vai valer a pena utilizá-la. Um outro detalhe final é que a Bungie também criou uma playlist para os assaltos exclusiva para o evento. Dentro dessa playlist, você vai jogar apenas com usuários da mesma classe, o que torna mais fácil de você conquistar os louros que você necessita para depositar. Além disso, essa playlist terá modificadores exclusivos, que são baseados no desempenho que a sua classe teve no dia anterior. Então é uma playlist um pouco mais dinâmica, mas infelizmente esses modificadores não fogem muito a regra do que nós temos no cotidiano do jogo. Então, sem dúvida, o que nós temos aqui é mais um pouco de repetição. Embora o evento traga esta roupagem nova, o que nós estaremos realizando dia após dia são as mesmas atividades de sempre. Assaltos, crisol, artimanha, completar contratos. Se você é um veterano ou está investido no jogo, é muito provável que este evento tenha pouco apelo para você. Honestamente, na minha opinião, vale a pena ir atrás da arma exótica, herdeiro aparente e também do seu catalisador. Por sorte, ambas essas coisas são bem rápidas, e você vai conseguir completá-las rapidamente se você se focar nelas. Mas, além disso, os jogos dos Guardiões de 2021 é mais uma entrada decepcionante na lista de eventos do Destiny 2. Por enquanto, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo, e valeu! E valeu! E valeu! E valeu! Obrigado.